Vamos seguir agora, gente, atualizando como é que começa essa semana em Imperatriz, depois de toda aquela ventania do último sábado. A gente vai iniciar falando sobre a explicação meteorológica para tudo isso. Conversa agora com a Ananda Portilho, que está aqui com a gente. Ananda, já a gente vai para relatos, para outras informações, mas o que aconteceu na meteorologia para a gente viver tudo aquilo? Vamos lá, Mônica. De acordo com o Núcleo de Meteorologia da Unitins, que é a Universidade Estadual do Tocantins, tudo aquilo que aconteceu no sábado aqui em Imperatriz foi influenciado por uma instabilidade atmosférica que veio do estado do Pará. Segundo relatos do meteorologista José Luiz Cabral, o Pará tem sofrido muita instabilidade atmosférica. Ele tem um ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, de evaporação, de condensação de chuva, que tem causado muita instabilidade. E aí, assim como aconteceu aqui em Imperatriz, também aconteceu em outros pontos do Pará, e em toda a região, na verdade, do Bico do Papagaio. A Araguaína também tem registrado chuvas fora do comum, nessa época do ano em que a gente vive o período de estiagem. E aí, Mônica, segundo o Núcleo de Meteorologia da Unitins, o que aconteceu é que acabou, de certa forma, caindo a resistência à umidade que a gente tem durante esse período. Então, houve uma abertura nessa zona muito seca, a umidade entrou, e aí, quando ela entrou, a gente passou por toda essa situação, esse susto aí, e aterrorizante mesmo, essa situação que a gente viu no último sábado. A gente sabe também que não atingiu a cidade inteira, foi pontual, mas no centro da cidade. E aí tudo isso foi causado, então, por essa instabilidade atmosférica que vem do estado do Pará e que acabou permitindo com que a umidade entrasse na nossa área, que é muito seca, e acabasse provocando toda essa situação que a gente viu, queda de árvores, desabamento também de telhados aqui em Imperatriz, fachadas de lojas também foram arrancadas. Então, uma situação realmente muito assustadora. Pois é, olha, gente, você está vendo imagens agora do estádio Frey Epifânio, estava tendo o jogo do Imperatriz no momento da ventania, e, Ananda, você estava lá quando a parte do telhado caiu. Agora eu quero que você nos conte mesmo como uma pessoa que viveu todo esse desespero dentro do estádio Frey Epifânio, que foi um dos pontos mais danificados, mais destruídos pela ventania em Imperatriz. Como é que foi essa situação para quem estava no estádio? Olha, Mônica, foi desesperador. Assim, claro que não dá para falar por todo mundo, mas eu tenho certeza, assim, que todo mundo que estava ali sentiu pelo menos um pouco de desespero, porque foram sucessões de acontecimentos, né? A gente estava cobrindo o jogo, fazia 37 graus enquanto a gente cobriu o jogo, e aí o tempo fechou, começou a dar aquele ventinho com cheiro de chuva, apareceu um arco-íris, e em menos de cinco minutos o céu começou realmente a desabar sobre as nossas cabeças. E aí, é claro, na parte coberta que caiu, tinham poucas pessoas. O presidente do Imperatriz, o Dr. Wagner Aires, ele estava na parte coberta que caiu, o pessoal também da parte de comunicação do Imperatriz estava embaixo, mas eles perceberam esse telhado balançando, e aí conseguiram correr e fugir de tudo isso. Ninguém ficou ferido, mas é realmente muito desesperador. Eu cheguei a ser arrastada alguns metros pelo vento, eu estava na área aberta, né? Então, não tinha nenhuma barreira para o vento. Outros colegas de imprensa também passaram pela mesma dificuldade. Eu tive a ideia de me abaixar para tentar diminuir esse atrito com o vento, mas, assim, eu nem cheguei a ver a hora do desabamento. Eu já ouvi os gritos das pessoas dizendo que tinha desabado, que tinha desabado. Então, assim, foi uma situação totalmente desesperadora. E aí, quando eu consegui olhar de volta, porque estava difícil até para conseguir enxergar alguma coisa longe de você, mas, quando eu consegui olhar de volta, o telhado começou a voar. Depois que ele despencou, ele começou a voar para cima dos jogadores, e aí foi um desespero também geral, jogadores pulando alambrado para tentar se salvar, para evitar que se machucassem, procurando abrigos também. Então, foi uma situação bem difícil. A gente que estava dentro do estádio nem sabia ainda que tinham caído outras coisas pela cidade, mas imaginávamos pela intensidade com o que aconteceu. E aí, com certeza, foi um livramento para todo mundo. Eu estou sentindo, assim, como se eu tivesse nascido de novo. Ainda não estou conseguindo dormir por causa de tudo o que aconteceu. Fiquei realmente muito abalada. Acho que alguns colegas também passam pelo mesmo problema, mas a gratidão pelo livramento é o que mais pesa nesse momento. Pois é, gente. A quadra da Praça Mané Garrincha, bem em frente ao estádio, o telhado também desabou completamente. Lá, a Prefeitura já divulgou desde o fim de semana que ainda está na garantia da obra. Então, a empresa responsável vai refazer. No caso do estádio, os bombeiros interditaram o estádio, obviamente, por causa dessas condições. E aí, tanto a Prefeitura, a Defesa Civil e, principalmente, o governo do estado também têm esse compromisso de refazer tudo isso que desabou, mas o estádio segue interditado. E pelo menos cinco grandes árvores caíram em ruas movimentadas de Imperatriz. Fora aquelas pequenas que caíram nos quintais, que foram na frente das casas, mas não obstruíram a rua. Essa informação é oficial também do Corpo de Bombeiros de Imperatriz. Ananda, realmente, a gente imagina a situação que vocês que estavam lá no estádio viveram, principalmente pelo seu relato, desde que começou a contar toda essa história. E aí, a gente lembra que muitos outros pontos da cidade também tiveram danos, muitas empresas, já que tudo atingiu, principalmente, a área central da cidade. Grande parte do bairro Nova Imperatriz e do centro ficaram sem energia elétrica por muitas horas e alguns, até no domingo, ainda sem energia elétrica. Então, foi uma grande problemática mesmo que aconteceu na cidade, em decoência dessa ventania que a gente está contando para você. Se você for de outra região, aconteceu tudo isso no fim de semana aqui na cidade. Mônica, olha só, segundo também o Núcleo de Meteorologia da Unitins, esse é um evento que não tem como ser previsto, praticamente. Só se houvesse um monitoramento 24 horas por dia para conseguir observar realmente cada mudança e conseguir prever algo dessa magnitude. Mas, realmente, uma coisa totalmente inesperada. E aí, vale a gente ressaltar que o jogo do Imperatriz não tinha terminado ainda, estava nos 30 minutos do segundo tempo. Muito provavelmente, a CBF vai dar esse jogo como encerrado. E aí, mais uma notícia negativa, porque se derem como encerrado esse jogo, que deve ser o que vai acontecer, o Imperatriz já perde as chances de classificação para continuar na Série D. Que pena, né? Imperatriz Online